A Mente Subconsciente como Sócia em Seu Sucesso Livro O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy O verdadeiro significado de sucesso é ser bem-sucedido na aventura de viver. Um longo período de paz, alegria e felicidade neste plano pode ser considerado sucesso. A vivência eterna dessas situações é a vida eterna de que falava Jesus. As coisas importantes da vida, tais como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis. Brotam do ser profundo do homem. Meditar nesses estados constrói em seu subconsciente esses tesouros no céu. Esse é o lugar autêntico, onde nem traça, nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6, 20 Os Três Passos para o Sucesso O primeiro passo e vital para o sucesso consiste em descobrir aquilo que você adora fazer e, em seguida, fazer. A menos que ame seu trabalho, você não pode, de maneira alguma, considerar-se vitorioso nele, mesmo que o restante do mundo considere-o como um grande sucesso. Se alguém sente o forte desejo de ser um psiquiatra, por exemplo, não basta conquistar um diploma e pendurá-lo na parede. Vai querer manter-se atualizado nesse campo, comparecer a convenções e continuar a estudar a mente e como ela funciona. Vai querer visitar clínicas e ler atentamente as revistas científicas mais recentes. Em outras palavras, trabalhará para manter-se informado sobre os métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano, porque coloca em primeiro lugar o interesse dos pacientes. Mas, e daí se, ao ler essas palavras, você se descobre pensando o seguinte? Não posso dar o primeiro passo porque não sei nem o que fazer. Como, em nome de Deus, vou encontrar o campo de trabalho que eu ame? Se você se sente assim, reze por orientação da seguinte maneira. Inteligência infinita de minha mente subconsciente, revele-me qual o meu verdadeiro lugar na vida. Repita essa prece tranquila, positiva, carinhosamente para a sua mente mais profunda. Persistindo com fé e confiança, a resposta lhe chegará como sentimento, palpite ou tendência numa certa direção. A resposta lhe virá com clareza e em paz, como uma percepção interior silenciosa. O segundo passo para o sucesso implica especializar-se em algum ramo de trabalho e esforçar-se para ter um desempenho superior. Vamos supor que um estudante escolha a química como profissão. Ele pode concentrar-se em um dos muitos ramos deste campo e dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade escolhida. O entusiasmo vai levá-lo a querer saber tudo o que existe neste campo e, se possível, saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. O jovem precisa tornar-se profundamente interessado em seu trabalho e desejar usá-lo a serviço do mundo. Há um contraste enorme entre essa atitude e a de alguém que só quer ganhar a vida ou simplesmente conseguir sobreviver. Conseguir sobreviver não é sucesso autêntico. A motivação do homem deve ser mais grandiosa, mais nobre e mais altruísta. O terceiro passo é o mais importante. Você tem que se certificar de que aquilo que quer não contribui apenas para o seu próprio sucesso. Seu desejo não deve ser egoísta. Precisa beneficiar a humanidade e outras pessoas. O caminho de um circuito completo precisa ser construído. Em outras palavras, sua ideia deve ser expressada com a finalidade de desejar o bem a todos e de servi-los. E a ideia retornará a você ampliada e transbordante de bênçãos. Se trabalha visando apenas o seu benefício, você não completa esse circuito essencial. Talvez pareça que você tem sucesso, mas o curto circuito que criou em sua vida talvez o leve, com o passar do tempo, a limitações, a doenças ou estresse. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo com muito mais ensinamento aqui no canal. Gratidão! Gratidão!